O amor fez ferida em meu coração Eu acho que amar demais É sentir o peso da traição Eu Me churava ao blues Eu gosto muito de fazer essas partidas E gosto é muita coisa romântica do coração Senti com a curva no meu quarto Escolhou a minha salvação Quando eu a encontro Suave como a noite e uma brisa da chuva Eu já pedia contas do quanto fomos felizes Mais um dia Eu aqui mergulhado na tristeza Procurando onde passar Mas meu coração tem mais chorar Mas meu coração tem mais chorar Leva-me contigo Carrega-me nos teus braços Não quero ser simplesmente Esse amigo seu Leva-me contigo Carrega-me nos teus braços Não quero ser simplesmente Esse amigo seu Sempre te procuro no meu lado Curuo a minha salvação Quando eu a encontrei Soado como a noite e uma lua da chuva Perdi a volta, do quanto por muito fome livre Mas um dia anoiteceu Eu aqui mergulhado na tristeza Procurando onde passar Mas meu coração tem mais chorar Mas meu coração tem mais chorar Leva-me contigo, carrega-me no teu braço Não quero ser simplesmente mais um amigo seu Leva-me contigo, carrega-me no teu braço Não quero ser simplesmente um amigo seu Grandes romances foram começados com amizade E se deu uma cruel separação